Sabem qual é a prova de que eu estou velho? É que eu penso que pareço o Curiri, mas está todo mundo falando do Saitama. Eu falando de um cara de 1990 e tal, e o Saitama é o que? 2013? Carai, eu estou velho mesmo. Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E aí, ainda não tinha visto o Salvatore Careca, já não é o primeiro vídeo, já é o segundo, mas Salvatore está careca. Salvatore Careca voltou um ano depois do seu desaparecimento, mas isso agora não importa. A gente ria à vontade aí, porque o que importa é Bruno Ratake, meu canal e como ele mudou a minha vida. Bruno Ratake mais uma vez e, cara, já não tínhamos vídeo do Bruno há alguns tempos, não é? Não muito, mas há algumas semanas, eu acho, e velho, eu gosto muito do Bruno Ratake e ele vai falar de como o canal mudou a vida dele, não é? Imagino que tenha mudado, porque o meu ainda nem tem 50 mil inscritos e já mudou a minha vida, então imagino como é que é ter um canal de centenas de milhares de inscritos. Até buco! Vamos ver este vídeo do Bruno, já tinha saudades dele e vamos lá, porque o Salvatore Careca voltou, não é? Agora a internet brasileira pode descansar em paz, não é mito, o Salvatore Careca existe, velho. Let's go! Vamos lá, Brasil! Bruno Ratake é meu canal e como ele mudou a minha vida. 3, 2, 1, play! Peço desculpas pelo sumiço, no fim do vídeo eu explico, ok. Let's go! Cavalinhos! E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Bruno Ratake. E no vídeo de hoje eu não vou contar nenhum... Ele não usou outro nome. ...uma história de jogo. Eu vou contar a minha história. E eu sei, eu sei que eu sou um moleque de 20 anos de idade, mas ainda assim tem muitas coisas... Como assim você tem 20 anos, cara? Eu tenho 21. Não pode ter 20, para de mentir. Eu odeio ver gente que parece muito mais velha que eu e depois vamos a ver e é mais nova. Para de mentir, eu sou mais novo do que você. Você tem 24. Você tem 24. Não tem 20, não. Gente, sou só eu ou eu pareço muito novo? Será que é porque eu acordo todos os dias com a mesma cara e penso que ela nunca muda? Digam vocês, eu não pareço muito novo, gente. Tem 21 anos, não parece que tem 18. Tem cara de carinha de bebê, gente. Olha o Bruno com 20 anos mais novo que eu. Mais novo que eu? What the fuck? ...isso que eu gostaria de contar para vocês. Coisas dessas que eu pensava que um dia eu contaria um podcast ou algo assim. Mas para falar a verdade, se fosse contar a minha história, seria com a intenção que todos vocês ouvissem. Então é mais fácil eu contar aqui. Eu quero deixar minha própria história registrada aqui no meio de tantas outras que eu já contei. No dia 25 de maio de 2021, o canal completou 8 anos de idade. Boa. Então dá para considerar esse vídeo um especial de 8 anos. Vem comigo. Ok, sim. Um mês depois. ...que eu vou contar para vocês como foi exatamente crescer na internet nos dois sentidos. Enquanto eu cresci em idade, meu canal também crescia. Let's go, let's go, let's go. É minha história. Ah, isso vai ser lindo. É 20 minutinhos. Antes que você pense que eu vou dizer que tudo começou no dia 25 de maio de 2013, não. Na verdade... Nossa, eu estava com pouca luz. Já melhorou? Já. ...tudo começou no dia 20 de dezembro de 2000. Está vendo essa foto aqui atrás? Você é de dezembro ainda por cima? Você é quase de 2001? Ou seja, é quase 19 anos? Você só fez os 20? Agora em dezembro? Eu não acredito em você, Bruno. Peço desculpa. ...de mim? Claramente não sou eu, porque isso é um feto de um elefante. Mas é, fazem 21 anos que eu ando sobre o mesmo planeta que vocês. E por mais da metade da minha vida, eu vivi na internet. Enquanto muitas pessoas cresceram brincando na rua, no condomínio, na fazenda, eu cresci brincando aqui nesse lugar chamado internet. Desde os meus 8 anos de idade... Sério? Mas você tem a mesma idade que eu, cara. Eu só comecei a brincar na internet quando tinha mais de 10 anos. Eu tive um monitor, um mouse e um teclado na minha frente. Desde os quantos? Desde os meus 8 anos de idade, eu tive um monitor, um mouse e um teclado na minha frente. Então, antes dos 8... Eu lembro que eu joguei o meu primeiro jogo de computador com 6 anos. O GTA Vice City. Eu amava aquele jogo. Eu só fui jogar Vice City com 12. Ainda não sabia nem ler e escrever, mas eu já sabia dar tiro em ombro de NPC. Com 7 anos foi quando eu joguei o meu primeiro jogo online, Tibia. Como eu era criança, eu nunca evoluí muito no jogo. O nível máximo que eu cheguei foi 44, com 11 anos de idade. Mas aos 8 anos foi quando eu comecei a usar o computador pra valer. Foi quando eu conheci o Rabo Hotel. E lá eu fiz as minhas primeiras amizades virtuais e caí nas primeiras fraudes da minha vida. Coitado, velho. Era Rabo Hotel e Urkut o dia inteiro. Depois dessa idade, eu não parei mais de usar o computador. Tanto que eu fiquei popularmente conhecido na minha família como o viciado. É, eu sei como é. E olha que a minha família é grande. Só de tio eu devo ter uns 8. É, provavelmente não tinha TV na casa dos meus avós. A minha história com a internet, assim como a história do meu canal, é longa. E em um momento específico elas se encontram. Meus primeiros anos de internet. Cara, os meus primeiros anos de internet foram com 10, 11, 12. Antes eu era moleque de rua, tá ligado? Muito moleque de rua. E até um pouco depois. Eu só comecei a ser viciadão na internet com 14. Vejam lá. Antes de eu cogitar ter um canal, eu tive blogs. Que era uma coisa bem popular na época. Eu consumi diariamente dezenas de blogs de tirinhas meme. E eu fazia blogs o tempo todo. Inclusive o primeiro blog que eu tive foi de dicas de jogos. Que eu postei só uma vez. Dicasdejogosbruno.blogspot.com Foda. Olá, seja bem-vindo. Precisa de ajuda com jogos? Qualquer ajuda que precisar, poste-a no blog. Rabo Novato? Respostas aqui. Se deseja fazer novos amigos, visite quartos do hotel. Quando Quatro Queijos fazer promo, exemplo. Igual de Natal. Muitas coisas, então se liga. E se alguém te xingar, deixe e finge que nem ouviu. Dá pra ver que tem 10 anos escrevendo. Carinha feliz. Club Penguin Dicas. Quer ser ninja? Lá vai umas dicas. Treine e pense. Tipo, você joga fogo ou outro água. Não jogue gelo, jogue água. Porque ele vai pensar que você jogou gelo. E ele vai jogar fogo. Morou? Morou, morou. Eu já sonhei em ser criador de jogos. Até perceber que era difícil demais. Quando eu comecei com esse sonho, logo de cara queria usar a CryEngine. Com aqueles gráficos incríveis. Fazer jogos de tiro e sobrevivência. Mas o meu PC não aguentava. Como é óbvio, né cara? Então eu conheci a NGINE RPG Maker. Eu usei o 2003, depois o XP. Mas eu não usei o RPG Maker VX. Porque o design daqueles personagens era muito feio. Sério, olha isso. É tudo cabeçudo. O XP. São bonitos, eu acho todos bonitos. Era muito melhor. Eu participava ativamente de fóruns de RPG Maker. Eu até tive o meu fórum que no pico dele teve 20 membros ativos. Eu nunca lancei o jogo completo. Só tive uns 5 projetos inacabados. Que infelizmente eu perdi os arquivos junto com um HD de 2TB lotado. Depressão. Por um bom tempo eu fui obrigado a dirigir meu computador com o resto da família. E pra quem já passou por isso sabe que é horrível. É... Eu não tive isso. Nunca tive de dividir o computador com a família. Mas só tive o computador mais tarde. Só tive o computador mais tarde. Não, tive com 11 já. Ou 12. Mas eu como era moleque de rua. Porque eu vivo numa vila muito pequena, gente. Eu vivo numa vila muito pequena. Numa terra muito pequena. Então eu era moleque de ir pra rua jogar bola na estrada. Até que compraram um computador novo e o velho ficou só pra mim. Mas o coitado mal aguentava rodar Minecraft. Ah, mas Minecraft é um pouco... Na época eu gostaria que instalar um driver específico da NVIDIA senão o jogo crachava instantaneamente. Até que em 2013 a minha querida avó me presenteou com um computador novo. Não era o computador mais caro do mundo, mas sem ele eu não estaria aqui hoje. Até hoje eu me lembro da minha GTX 150 de 1GB que me serviu por um bom tempo. 1GB é foda. Depois de eu ganhar computador eu tentei mexer na CryEngine por uns dias, mas eu não sabia nem por onde começar. E eu desisti. Aquilo definitivamente não era pra mim. Por várias vezes na minha infância eu fui apresentado a diferentes linguagens de programação. Como HTML, RGSS, Visual Basic, C++. Mas eu nunca dei o próximo passo pra tentar aprender. Não entendi nada. Era como se os deuses tivessem olhado pra mim lá de cima e pensado. Não. Esse menino não precisa desse tipo de sofrimento. Ele não será programador. Felizmente, além da minha ideia de... Salvaram a sua vida. Ser criador de jogos, eu tinha ideia de ter um canal no YouTube. Igual toda criança na época, eu queria ter um canal de Minecraft. Eu nunca quis. Mano, eu nunca quis. Eu cheguei a criar e lançar um vídeo com a minha voz no canal. Eu me lembro que foram semanas de tortura até eu criar coragem pra gravar o vídeo. E eu só consegui quando eu fiquei sozinho em casa. Qual era o conteúdo do vídeo? Um vídeo de 40 segundos avisando que ia ter vídeo no canal. Eu nunca postei outro vídeo naquele canal e anos depois eu apaguei por vergonha. Eu queria muito poder assistir aquele vídeo hoje em dia. Eu nem me lembro como ele era. Ainda no início de 2013... Eu sempre fui aquele doido. Eu quando percebi que dava pra fazer carreira com o YouTube, eu disse logo, bora. E os meus amigos, o que? Você tem coragem? Coragem. Claro que tem coragem. Let's go. E pronto, com 14 anos já tava jogando Outlast com todas as luzes apagadas, uma facecamzinha. Ai, ai. Eu queria tanto ter esses vídeos. Eu não tava com a ideia de criar outro canal, mas eu tinha começado a criar páginas no Facebook. Foda. A era de ouro dos blogs tinha chegado ao fim e os blogs que não se curvaram ao Facebook morreram. Morreram, é. É verdade. Eu tive muitas páginas de humor, entre aspas. Humor. Nessa época eu conheci muita gente, muita página e eu vi todo o humor que existe na internet hoje, na sei lá, no Facebook. Os jovens tiktokers e twitteiros vão se debater ouvindo isso, mas é verdade. Tudo começou lá. Eu vi os memes... É verdade, cara. Que bosta. Descurvados. A era da zoeira Never Ends, muito antes de ser mainstream. Eu lembro quando tentaram mudar o nome de memes pra menes. Aí desistiram dos menes e tudo voltou a ser chamado de meme. Eu nunca participei de grupos do Facebook, eu só acompanhava as páginas. Mas ainda assim eu vi cada grupo surgir, crescer e alguns até se encontrarem pra sair na porrada em São Paulo. Eu vi um meme... A sério que isso acontecia? What the fuck? Surgia, a galera usa ele um monte até perder a graça e todo mundo decidir que enjoou. Pra um mês depois ele ir parar no mainstream e ser novidade pra outras pessoas. E eu não tô falando que tudo surgiu no Facebook. Obviamente surgiu em outro site e depois foi parar lá. Mas ainda assim foi do Facebook que saiu todo o humor da internet. Hoje em dia... Sim, cara. Ok, para. Tá torturando. Eu não uso tocar naquele lugar. É. Porque aquele lugar foi amaldiçoado e abandonado pelos deuses. Mas foi lá que eu passei um bom tempo da minha vida e foi onde o canal surgiu. Eu também, velho. Pera, surgiu o canal no Facebook? Quê? Foi no Facebook que eu conheci a página do Conselhos do Tio Orochi. E junto com isso o canal dele no YouTube. Eu vi os vídeos de... Ah, você é descendente do Orochi e que fofo! Eu digo descendente... Ai, calma, como é que eu explico isto? Eu normalmente usei este termo, mas nunca usei em frente da câmera. Ser descendente de algum YouTuber é... Você inspirou-se naquele YouTuber. Tá ligado? Eu, muito infelizmente, eu sei que vocês vão odiar. Eu sou descendente de Filipe Neto. Peço desculpa. Eu inspirei-me no Filipe Neto para ser YouTuber. Ele é descendente do Orochi. Olha que legal. Há descendentes de tudo, não é? Só, por exemplo, descendentes de 7 minutos. São muitos mesmo. E que são rappers nerds descendentes de 7 minutos. Vocês estão entendendo, não é? Viram, inspiraram, se gostaram, foram fazer inspirado. Não igual, inspirado. É isso aí. Com a voz do narrador e pensei... Mano, eu poderia fazer isso. Eu acho que eu vou criar um canal assim. É. E fiquei com essa ideia na cabeça por um tempo. Continuei acompanhando os memes e postando nas páginas que eu tinha. Eu cheguei até uma página com mais de 60 mil curtidas. O nome dela era Fui na padaria comprar salada, cair e vim parar na Indonésia. Eu não era uma pessoa muito normal. Até que em uma certa madrugada de 2013, eu tava de boa no Facebook e resolvi entrar e interagir em um grupo sobre PC gamer. Eu, como qualquer criança chata, me juntei a outros moleques e começamos a spamar nos comentários de uma postagem aleatória. A gente ficou usando os comentários como se fosse um bate-papo. No meio dessa conversa, eu me lembrei... Isso acontecia pra caralho no Facebook. ...da minha ideia de criar um canal estilo do Tio Orochi. Na época, existiam vários canais do mesmo estilo. Pegavam o personagem de Naruto, escreviam o nome dele errado de propósito, baixavam o skin dele no GTA San Andreas e faziam os vídeos com a voz do narrador. É isso aí. Mas eu queria ser diferente do Zo. Eu só sei o Tio Black, velho. O Tio Black fazia coisas, mas não era no San Andreas. Era... O Tio Black fazia análises à Dragon Ball Super. Enquanto todo mundo fazia vídeo no GTA San Andreas, eu queria fazer vídeo no GTA IV, já que o meu PC era bom pra época. Já era rico, né? E no GTA IV só tinham três skins de Naruto. O Naruto, o Sasuke e o Kakashi. Acho que é meio óbvio qual deles eu escolhi. O Goku. Com o personagem escolhido, eu voltei pra postagem que a gente tava spamando e eu perguntei pra aqueles moleque que eu nem conhecia. Como eu deveria escrever Kakashi Hataki errado? Com C? Com X? Com R? C, H, C, H. Kakashi. Não, já é S, H, faz Kakashi, com X. E faz tipo... Tira o K e mete um C, tipo K. De cão, tá ligado? De cachorro. Bota assim. Seria Kakashi ou Kakashi? Não, exato. Bota com C, de cão. E aí todo mundo concordou em Kakashi Hataki. Eu criei o canal na madrugada do dia 24 pro dia 25 de maio de 2013. Com 12 anos de idade. Aquele foi o primeiro passo pra eu chegar onde eu tô hoje. Qual foi o meu primeiro nome? Sangon. Sangon. Foi o meu primeiro nome. Sangon. Com o canal criado, eu fui dormir e quando eu acordei, eu tinha sido banido do grupo por spam. Mas ainda no dia 25 eu lancei o primeiro vídeo do canal. Narrando uma briga de esqueleto no Minecraft. Let's go, mostra. E aí seus puto, hoje eu vou narra... Ah, acho que é assim que era como eu posso. Ok. Arrar uma luta muito foda no Minecraft entre dois esqueletos. Então vamos lá, corolho. Flechada. Corolho. Flechada. 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 Outra flechada. Mentira, kkkk. Sou muito troll. Eita cara, eu acho que não curtiram essa trollagem. Calma aí, fera. Que conteúdo, hein? Calma aí, fera. Incrível. Fazer vídeos não era mais difícil comparado com o meu canal de Minecraft, porque nesse canal eu não precisava usar o meu rosto e nem a minha voz. Pra alguns até pode ser surpresa isso, mas no início do canal ninguém fazia ideia de quem eu era. Eu só editava as frases num programa chamado... Sim, né? É normal. ...doloquendo, salvava os arquivos de áudio e encaixava com a gameplay. Quando eu criei o canal, eu sequer sabia cortar um vídeo. Eu gravava... Gente, neste preciso momento, enquanto nós estamos falando, tá instalando o GTA 5 na minha Playstation 4 que eu comprei há pouco tempo. Eu tô muito curioso pra jogar aquela porra só que tá instalando há muito tempo. Eu comprei, para baixar também foi muito tempo, e agora instalar tá em 50 e tal por cento, mas tá tipo há 3 horas. Mano, eu tô... Ai, eu tô muito no hype. Ok, ok. Era só pra deixar aqui. Um gameplay de 15 minutos, eu deixava esses 15 minutos rolando enquanto eu adicionava os arquivos de áudio. Mas com o tempo eu fui pesquisando e aprendendo. Aprendi a cortar, a botar um texto, a fazer uma imagem e se mexer, a tirar um fundo verde. A minha ideia no início era ter um personagem que xingava o tempo todo e fazia piada pesada. É sério. Eu só falava merda. Ah, velho. Tinha pelo menos 3 palavrões por frase e piadas que muitas vezes não tinham graça nenhuma e acabavam só sendo um comentário ofensivo. Eu sinto vergonha dessa época. Mas ela existiu. Ok. Eu também sinto vergonha de várias épocas e elas existiram. Esse aqui era o Kakashi. Com X e E. Oi, Kakashi. É muito mais foda do que o anime, velho. Quem usa terno é mais foda do que as outras pessoas. Ou então um óculos 3D com um bigode. Às vezes eu fazia algumas referências ao anime nos vídeos, mas eu nunca quis ser o Kakashi do anime. Eu não virava do nada e falava, ai galera, o dia foi tão corrido hoje lá em Konoha. A skin do Kakashi pra mim era só um rosto de um personagem que eu tava começando a moldar. Ok. Inclusive por um tempo existiu o Kakashi e o editor, que também era eu. Ele era um personagem que zoava com a cara do Kakashi por textos aparecendo na tela. Ah, foda. Assim como a maioria dos youtubers eu não estourei logo de cara. Eu comecei com uns 20 inscritos depois de divulgar meu perfil no Facebook. Eu lembro de encontrar vários canais e fazer o mesmo tipo de vídeo que tinham 40, 50 inscritos. Eu fiz amizade e parceria com eles. Aí um divulgava o parceiro no vídeo do outro. Foda demais. Eu fazia os vídeos puramente por diversão. Eu achava engraçado qualquer palavra que o Locuendo falava. Eu achava tão divertido fazer os vídeos que eu dizia que sempre que um vídeo chegasse a 100 visualizações, eu ia lançar outro. E eu lançava. É, eu lembro-me também dessa época onde eu postava um vídeo e batia 100 visualizações e eu pensava, ok, foi bom. Uh, 100 visualizações. Eu lembro-me. De pouco a pouco eu vi cada um dos canais que eu fiz amizade parando de fazer vídeos. Mas eu continuei. Eu senti que eu podia fazer algo diferente dos outros canais de Locuendo. Eu vou parar de falar da minha história. Estamos aqui pra falar da sua. Let's go. Locuendo. Eu senti que eu podia ser o primeiro canal de Locuendo a fazer vídeo de um monte de jogo lançamento e pesado. Na verdade, isso eu não senti. Eu queria. Eu queria ser o primeiro. Foda demais, velho. Foda demais. E eu continuei fazendo os vídeos e divulgando nas páginas que eu tinha. Mas uma parcela bem pequena dos seguidores das páginas entravam nos vídeos. Mas ainda assim, com certeza isso ajudou. Eu fui melhorando os vídeos e o canal foi crescendo. Em um ano ele pegou mil inscritos. No segundo ano ele pegou 8 mil inscritos. Caralho! Lá pro mês de 2014, o administrador de uma página de Naruto me mandou solicitação de amizade e me chamou na DM. O dono da página Conselhos do Tio Orochi. Também. O Orochi? Bem conhecido como Pedro. O dono do canal. Caralho! O que foi a inspiração pra eu criar o meu canal? Ele veio me falar que achava engraçado os vídeos que eu fazia e que diferentes outros canais eu tinha potencial. A gente não virou amigo logo de cara. Só se conhecia. Mas aquele elogio com certeza fez diferença. De 2013 pra 2014 pra 2015 eu fiz muitos vídeos. E como eu disse anteriormente, eu fui moldando o Kakashi. Eu fui tirando um pouco daquela parte ofensiva e de piada pesada e colocando mais de mim nele. Legal. Pra caralho. Consequentemente o canal começou a crescer. Eu pulei de 20 pra 40 pra 60 mil inscritos. Meu Deus, cara. Você já era muito grande. Um dos vídeos virais, como o de Amor Doce e Andere Simulator. Todo vídeo no canal era um jogo diferente. Eu nunca repeti um jogo. Na mesma época eu resolvi fazer um novo perfil no Facebook. O famigerado Facebook sem parentes. Só que eu não podia usar o nome Kakashi Hataki porque senão o Facebook ia me banir por não usar o nome real. Então eu coloquei o meu... Sério? Primeiro nome. Não me lembro disso. Bruno. Bruno Hataki. Nesse novo perfil eu e o Tio Orochi começamos a conversar mais frequentemente. Todo dia, basicamente. Inclusive, certo dia eu dei a ideia dele começar a fazer análise de episódios de Naruto. E eu acho que ele gostou um pouco dessa ideia. Olha só, velho. Ah, Bruno. Conforme o meu canal crescia, duas dúvidas cresciam na mente dos meus inscritos. Como é o rosto do Kakashi? Como é a voz do Kakashi? E por um bom tempo eu mantive isso como um grande mistério. É gostoso e gostosa. Nem as pessoas mais próximas de mim na internet sabiam como era o meu rosto ou a minha voz. Nem o Pedro. E olha que eu sabia o rosto dele antes dele ter revelado. Eu não confiava em absolutamente ninguém. Por mais que fosse legal... Acho bem, acho bem, acho bem. Galto, esse tipo de privacidade era bem chato também. Porque volta e meia alguém se passava por mim. E aí eu ia ler os comentários do meu vídeo e via. Esse que é o canal do Juninho do Sexto B? Que canal legal, Juninho. Ah, eu conheço o dono desse canal. É o Levi do Sétimo A. Nossa, é... Comigo era só isso acontecer. Uma vez que eu mostrava logo a cara. Eu nunca... Eu entendo não mostrar a cara e acho bem, para quem tem esse medo. Só que eu nunca fiz um vídeo na minha vida onde não mostrava a cara. Nunca. E já faço vídeos desde 2014, mas eu mostrava a cara em todos. Nossa, se isso me acontecesse... Primeiro, mandava matar quem estava fingindo que era eu. E segundo, mostrava a cara. Eu, hein? Olha os cara mexendo com a favela, irmão. Então eu estou brincando. Estou brincando, pelo amor de Deus. Quem caralhos é Juninho? Quem caralhos é Levi? Nem a minha família, nem meus amigos na vida real sabiam da existência do meu canal. Eu não contava para absolutamente ninguém. Até que certo dia eu estava na aula tranquilamente. E do nada o meu melhor amigo na época me chamou para comentar de um vídeo que ele tinha assistido no YouTube. E cada vez que o cara comentava, ele dava mais risada. Ele ficou contando detalhes e detalhes do vídeo. E quem é que era o vídeo, cara? Até eu parar e pensar. Pera, esse vídeo é meu. Oxi. E aí ele agiu como se não soubesse que o canal era meu. Ele claramente sabia e só fez aquela cena para me deixar feliz. E isso com certeza foi marcante para mim. E como eu disse antes, assim como o meu canal crescia, eu também crescia. Eu passei a minha pré-adolescência, adolescência e início da vida adulta fazendo vídeos para esse canal aqui. E vivendo nesse mundo que nós chamamos de internet. E obviamente não era saudável viver na internet da forma que eu vivi. E ainda adolescente eu vi muita coisa que eu não deveria ter visto. Ainda assim eu fiz muitas amizades ao longo do caminho que duram até hoje. Enquanto meus amigos da escola estavam dando rolê e beijando na boca, eu estava fazendo vídeo de The Witcher 3. Tá dizendo que é vídeo? Eu tô brincando. Quando o Bruno resolvia falar sobre beijo na boca, eu ficava tipo... Aham. Mulheres. Beijar na boca. Beijar mulheres na boca. Geralt de Rivia. Quer dizer, mulheres. Aí meus amigos... Ah, nerdão. Tô brincando. Pô, agora eu tô dizendo que tô brincando sempre, cara. Eu sei como é. Eu também fui um pouco assim. Eu fui uma mistura. Eu fui uma grande mistura. Os amigos viravam para mim e perguntavam... Você é bebê, Bruno? E eu... Eu? Claro que não. Já beijei muitas mulheres. Exato. Então fala uma. Muitas. Fala uma. Geralt de Rivia. No fim de 2015, eu comecei um quadro novo no canal chamado As Kakashi. Onde as pessoas mandavam perguntas no Twitter e eu respondia mensalmente usando o Kakashi do GTA 4. E deu muito certo. Todo mundo gostava. Era cansativo de fazer porque eu tinha que entrar no jogo e gravar animação por animação do personagem. E aí eu usava cerca de quatro animações diferentes para responder uma pergunta. Mas valia a pena. Com o tempo, tanto a qualidade do As Kakashi quanto dos vídeos começou a evoluir. E será que alguém aí vai lembrar do tanto que eu gostava da banda Hollywood Undead? Mano, mas quando é que você pode usar o Kakashi, velho? Em 2017, eu decidi que era hora de mostrar a minha voz no canal. E comecei a fazer uns vídeos e lives com a minha voz no meio dos vídeos de Loquendo. No mesmo ano, eu decidi comprar uma cabeça de unicórnio em uma webcam. Porque eu queria fazer vlogs com... Mano, só uma cena. A luz tá... Tá... Tá diferente hoje. Olha a diferença. Não, já voltou. Eu acho que tá... Tá legal. É por falta de cabelo. A câmera tá... Tá habituando. ...de unicórnio. Ela aparecia em uns vídeos, mas não chegava a ser destaque. Era só mais um rosto do Kakashi sem rosto. E aí, em 2017, foi quando as views do canal começaram a cair. Antes mesmo de eu mostrar a minha voz ou comprar a máscara. E eu não entendi o porquê. Eu continuava fazendo o mesmo conteúdo de sempre. Será que do dia pra noite todo mundo enjoou do meu conteúdo? Talvez. É por isso que eu rapeei o cabelo. Tô brincando. Mais ou menos. Uma galera perdeu o interesse no canal e o algoritmo deu um empurrãozinho pra baixo por conta de eu postar só um vídeo por semana e era sempre vídeos de 3 ou 5 minutos. Logo no início da era dos vídeos de 10 minutos. Foi bem difícil o canal perder no público todo mês. Mas eu não desisti. Em 2018, eu comecei a fazer vídeos de 10 minutos e eles obviamente levavam o dobro do tempo pra ser feitos. E foi quando eu comecei a enjoar da voz do Loquendo. Já eram 5 anos ouvindo aquela voz. Cada palavra que existe em um dicionário brasileiro, eu já tinha escutado aquela voz falar. O canal até deu uma estrelizada naquela época, só que ele não voltava a crescer. A essa altura eu já não via graça nenhuma na voz do Loquendo. Bota a sua, cara. Pra mim a graça tava nas piadas que eu fazia e na sequência que eu construía durante as gameplays. Uma parte do público não entendia isso. Pra ele, se a voz falasse pipi, era a coisa mais engraçada do mundo. Aí no fim de 2018 pra 2019 eu resolvi reacender a chama do mistério do meu rosto. Será? Será? Será que Kakashi Hataki iria revelar o seu rosto para nós meros mortais? Será? 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 Nessa mesma época foi quando eu comecei a fazer amizades com outros youtubers. Como o Saiko, o Jumapliz, o Carteiro, o Foxy, o Humilde. Os piores... Só galera foda. ...pores da época. E no dia 25 de maio de 2019, depois do Saiko encher muito o meu saco pra eu revelar o rosto logo, eu revelei o meu rosto. Olha ele com aquele olhar de gostoso, velho. A partir daquele momento, todos conheceram não o Kakashi Hataki, mas sim o Bruno Hataki. Oi, Bruno! Eu? Sou eu? Muita gente ficou curiosa pra ver... Deixa eu... Eu quero ouvir... ... o vídeo do rosto. Dá pra dizer que todos os meus inscritos da época assistiram o vídeo, até os que tinham parado de acompanhar. Mas infelizmente não começou a chover dinheiro e visualizações do céu, que é o que muita gente pensa que aconteceu. Eu continuei com os vídeos do Okuendo mesmo depois de mostrar o rosto. A ideia é que só teria mais conteúdo. E eu ainda não sabia que tipo de conteúdo eu ia criar com o meu rosto. Eu não fazia a mínima ideia. Mas da noite pro dia eu acordei e pensei... Quer saber? Cansei do Okuendo. Não vou mais fazer, não. Mano, faz o que fazia, mas com a sua voz... O tanto que eu escutei... Saudade do Kakashi Raiz. Os vídeos com a voz da zoeira era melhor. Sim. Com certeza era melhor ficar ouvindo aquela voz robótica durante 10 minutos. Mano, se passou de 2015... ... e ainda estavam fazendo com aquela voz, já não era tão engraçado. Peço desculpa. Bah, se passou de 2017... ... e ainda estavam fazendo com aquela voz, já não era tão engraçado. Ou no meu caso, durante 8 horas enquanto eu editava. Com certeza. Eu só parei. Eu nem me expliquei direito. Mas além do fato de que eu tinha cansado da voz e não via mais graça nela... Supostamente o YouTube tava acabando com canais que usavam a voz robótica. Ui, mano... O YouTube adora fuder todo mundo. Tô brincando, YouTube. Oi, amor. Tudo bem? Tá aqui fazendo o quê? Pode sair do vídeo, cara. Monetizou? Então vai embora. Já pode ir embora. Vai, tchau. Beijo, tchau. E eu não queria arriscar. Só que como eu disse antes, uma galera não quis acertar de jeito nenhum. Pra eles, eu era o mais novo vendido do YouTube. Assim como o Orochi e o PoladoFull, que também começaram o canal usando a voz do Locoendo. O Polado... A melhor coisa que o Polado fez foi parar com essa voz, velho. Era muito foda antigamente, mas mano, o conteúdo hoje em dia do Polado é muito melhor. E cara, pra falar a verdade, aquela voz só tem graça nas primeiras vezes que você escuta. Exato. Você com certeza cansaria se ficasse ouvindo ela toda semana ou mais de uma vez por semana. Ah, eu não ficaria. Você é doido. Maluco. Não conta. Ó, então criança. Pode até parecer que foi um caminho mais fácil, mas na verdade foi um tiro no escuro. Parar com o único conteúdo que o público acompanhava com certeza não iria ajudar. É, exato. Mas de novo, eu não desisti. Eu definitivamente tava perdido no meu conteúdo. Tanto que eu usava de bio nas redes sociais que eu era um youtuber confuso. Porque uma hora eu fazia gameplay, outra hora eu fazia vídeos sobre a área 51, outra hora eu fazia vlog. Não era nenhum desses conteúdos que eu queria fazer. Então era o que, cara? Fala. Até que uma madrugada eu tava surfando pelos recomendados do YouTube, quando eu encontrei um canal de um gringo muito da hora. O Nakey Jakey. Ele fazia vídeos falando de jogos e fazendo reviews de jogos em cima de uma bola de pilates e usando uma tela verde no fundo. Acreditam que eu não conheço, gente? Eu olhei e pensei, mano, que da hora. Eu poderia fazer isso. Como eu... Ai, é um tecidozão. 55 reais? What the fuck? Isso tá muito barato. Ah, é só o tecido, não é? Pois, provavelmente é só o tecido, não vem com a coisa. 55 reais tá muito barato. Comprei um pano verde de... Este que eu tenho é 50? Euros. Portanto. ...e colei na minha parede. Ah, exato. Nossa, foda, irmão. Caralho. Clape, clape para... Para a coragem. Porque, mano, comprar só o tecido e depois colar na parede à mão, muito bem. Eu nem fui atrás de comprar suporte ou algo do tipo. Eu só colei na minha parede com fita 3M. Caralho. E fiz o meu primeiro vídeo com essa tela verde. Obviamente não deu certo logo de cara e era um tema meio aleatório, mas eu tinha gostado de fazer. Foda. Eu fiz mais vídeos aleatórios até que eu me encontrei contando a história do jogo abandonado dos anos 90. Uma história que eu vi no canal do Vine Salse e tive a chance de experienciar eu mesmo. Depois daquele vídeo, eu percebi que eu tinha me encontrado. Algumas pessoas criticaram, falando Nossa, esse chroma key tá muito ruim, kkk. Nem tá, velho. Quando ele mexe o braço, fica pixelado. Ah, ok. Mas isso era pelo simples fato que eu só tinha uma webcam na época. E a qualidade dela não era muito alta. Ah, eu gravo do webcam, velho, mas não se nota pixelado. Nota. Não. Nota só uma coisa que me irrita muito. Se eu fizer isto, por exemplo, a câmera supostamente escurece. Não tá escurecendo. Escureceu. Viram? E agora, olhem ali. Aqui, entre este braço e a cadeira, tá minimamente pixelado. E a câmera ficou mais escura. Eu te odeio por isso, câmera. Volta lá ao normal, por favor. E depois fica difícil voltar ao normal. Por isso é que eu, de vez em quando, faço isto. Ok. Ai, ai, webcam. Mas é, boa, zita. Só que isso, obviamente, não me desanimou. Eu juntei dinheiro e consegui comprar uma câmera e depois um tripé de qualidade. Olha só! E a cada vídeo nessa nova era, você pode ver que, assim como na era do Kakashi, eu tava constantemente em evolução. Eu melhorei a forma de falar, os cortes. De início, eu só conseguia gravar sentado com fone de ouvido. Aí, eu comecei a gravar em pé. Em pé, mano, em pé é a sua marca, cara. Não, eu imagino você sentado. Tirei o fone. Tirei o microfone do suporte e comecei a segurar enquanto eu falava. E agora, aqui estou eu. Oi! Meus vídeos, obviamente, não são perfeitos. Depois que... São sim. São sim. Eu termino de fazer eles e assisto, eu percebo pequenas coisas que eu poderia melhorar. Não, não tem. Eu acho que são perfeitos. E eu espero continuar nessa constante evolução. Foram oito anos de caminhada e quase um ano perdido depois de mostrar o rosto. Mas eu me encontrei. Você tá aí. Gostosão. E mais novo que eu. Depois disso, um público novo também começou a me encontrar. A elogiar os vídeos. A ver, rever, dar ideias. E às vezes eu fico me perguntando. O que seria de mim sem a minha inspiração lá em 2013? Ou sem a minha inspiração em 2020? Olha o cara, velho. É engraçado. O cara grava numa bola de pilates. Eventualmente vão aparecer pessoas falando que eu tô copiando o estilo de algum canal gringo. Porque lá fora existem dezenas de canais que fazem vídeos com tela verde e microfone na mão. Mas eu juro pra vocês que a minha única inspiração foi o Naked Jake. Imagina que doido se um dia eu conheço ele. Cara, só uma coisa. Pra essa gente que diz que YouTube... Ai, tá copiando o canal gringo. Tem de copiar mesmo. São comunidades diferentes. Eu, hein. Você nem sabe inglês e tá aí falando. Ai, tá copiando o canal gringo. Vai lá ver um gringo então. Consegue entender o que o gringo tá falando? Não consegue. Então cala a boca. Os brasileiros têm sim de ir ver a América e trazer da América pra cá. Essa é a seleção nacional. Nacional não. A seleção natural. Natural. O natural é alguma coisa. Nascer na América. Pelo menos em criação de conteúdo. Nascer na América e passar pro Brasil, velho. É... O que é que tem? É a seleção natural. Deixem estar. Chatos. E a parte de eu contar histórias e ficar procurando coisas antigas e abandonadas, eu acho que sempre teve em mim. Porque antes mesmo de eu mostrar o rosto, eu já fiz vídeos nesse estilo. Eu não nasci em berço de ouro. Por muitos anos eu fiquei ganhando menos de um salário mínimo por mês com o canal. Mas hoje... Eu ganho menos de um... Ah, não. Brasileiro não. Eu ganho menos do que o salário mínimo português com o canal. Salário mínimo brasileiro é mil reais? Aí é complicado. Hoje em dia eu ganho dinheiro suficiente pra manter a minha família e investir um pouco no canal. Motiv... Que foda, velho. Ai! O motivo do meu sumiço foi porque algumas semanas atrás eu quase perdi a monetização do meu canal permanentemente. Não é quase. Você perdeu. Foi igual a mim, cara. Você perdeu a monetização durante uma semana. E voltou no mesmo dia. A minha monetização e a dele voltaram no mesmo dia. O YouTube pegou uma gameplay minha em 2018 onde a gente tinha feito uma piada imbecil em que eu tô numa casa do Battlefield 1, encho de dinamite, começo a tocar um remix de uma música árabe. Na hora de eu explodir a casa eu toco aquele áudio daquela famosa palavra. Aquela mesmo. Pro YouTube... Eu sei. Cuidado. Não fala mais nada que eu tô traumatizado. Aconteceu uma mesma coisa. Eu ri agindo a um vídeo que tinha essas coisas. Foi considerado terrorismo. Mesmo sendo uma gameplay de um jogo. E um vídeo claramente de humor com piadas antes e depois dessa cena. Sim, no meu caso foi igual. Eu não entendo o YouTube não permitir esse tipo de piada e querer punir. Hoje em dia eu acho imbecil esse tipo de piada. Mas tirar a monetização de um canal pra sempre eu acho meio extremo. Sim, Bruno, já passou. Tamo muito junto e já passou. Já tá tudo bem conosco. Eu escolhi esperar antes de fazer um vídeo sobre. Pra ver se tudo ia se resolver. Resolver. Felizmente resolveu. O meu canal tá monetizado novamente. E meu também. Quando esse vídeo é postado eu já vou ter deletado boa parte da história desse canal. Sobrando só coisas mais recentes. Pra isso... Eu vou ver, cara. Eu vou ver se eu já reagi a algum vídeo seu que você apagou para eu apagar também o react. Evitar de algum outro vídeo antigo acabar prejudicando o canal no futuro. Eu vou ver agora. Isso não me pesa tanto porque a maioria dos vídeos já estavam privados faz tempo. Por conta das piadas e comentários ofensivos que eu fazia antigamente. Cara, mas cuidado. Privado leva strike. Eu descobri isso e é ridículo. Privado leva strike. Cuidado. Apaga mesmo. Apaga mesmo. Que hoje em dia eu sinto vergonha. No meio dos vídeos que eu apaguei eu acabei apagando sem querer o primeiro vídeo do canal. Narrando briga de esqueleto. Esse eu confesso que doeu um pouco. Como é que eu apagou sem querer, cara? Mas tá tudo bem. Porque agora essa história tá registrada aqui. É. E vocês estavam aqui pra ouvir. Tô aqui. Talvez você esteja meio confuso agora se perguntando qual foi o objetivo de eu fazer esse vídeo. Além de registrar a história. Nenhum. Você só quer registrar a história e tá tudo bem. E é simples. Eu quero que isso tudo sirva como exemplo pra você não desistir de primeira. É. Pra você entender que você não precisa carregar comentários negativos que fazem sobre você ou sobre as coisas que você cria. Bane todo mundo. Pra você que é youtuber novo ou youtuber mais velho até. Este é um conselho que eu dou pra toda a gente. Você até pode ser maior que eu em números. Eu dou este conselho a toda a gente. Viu um comentário de hate? Bane. Recebeu uma mensagem de hate no Insta? Bloqueia. Recebeu no Twitter? Bloqueia. Bane todo mundo. É simples. É simples. E nem precisa de ser hate. Disse alguma coisa que você não gostou. E que você ficou ligeiramente puto. Bane também. A sua saúde mental é a coisa mais importante. Portanto, não tenha medo de banir as pessoas que estão prejudicando a sua saúde mental. E pra você nunca se esquecer de um elogio. Independente do que você crie. Jogos, músicas, desenhos, vídeos, lives, redações, processos na justiça. Vídeos pornográficos. Qualquer coisa. A vida é um grande dominó de ações e vai caindo um atrás do outro. E dependendo das suas escolhas, esse dominó muda de direção. E isso pode ser assustador quando você para pra pensar. Mas também é incrível. E eu acho que eu vou parar por aqui porque eu já devo ter viajado demais. É, viajamos aqui durante meia horinha, cara. Acredita? Agora que somos mais íntimos, eu peço pra que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Eu sigo no Twitter e você é verificado. Eu não sigo no Insta. Você posta coisas no Insta. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Inclusive, gente, vão ao Insta que eu hoje provavelmente postei foto, ó, tá? E eu queria lembrar vocês que está saindo dois vídeos por semana no meu canal secundário. Então caso você tenha interesse, dê uma passada lá. Me falem se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Talvez eu possa trazer outro vídeo focando mais em alguma parte da história que eu contei e alguns vídeos mais de conversa no meio de vídeos de histórias que eu conto. Eu agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando essa nova era do canal. Prometo não te decepcionar. E se eu decepcionar, prometo que não vai acontecer de novo. E se acontecer de novo... Prometo que não vai de novo. Aí foda-se. Clapo, clapo. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Opa, abonei tudo aqui. Espero que tenham gostado da minha reação. Adorei o vídeo do Bruno. Cara, eu adoro ver histórias de youtubers. De youtubers grandes. É engraçado ver a história deles, não é? De como começaram, de como não começaram e tudo mais. É muito foda mesmo. O Bruno é dos youtubers que eu mais gosto de trazer aqui. Todos os vídeos, praticamente todos os vídeos que ele faz, eu reajo. Por isso mesmo é que eu agora vou analisar o meu canal e o dele para ver se eu reagi a algum vídeo que foi apagado. Porque assim eu vou apagar o react também, não é? Portanto, espero que tenham gostado da minha reação. Passamos da meia hora. Se quiser comentar bom da meia hora, comenta aí. Mais vídeos do Bruno é só dizerem aí embaixo. Vídeos de outro youtuber é só dizerem aí embaixo. Preciso de beber água, tá uma doer a garganta. Vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.